Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro acabou parando em cima do telhado de uma casa. É isso mesmo. Acompanhe os detalhes. A primeira sensação foi de susto e muito medo. Não é todo dia que um carro perde a direção, quebra o portão e vai parar no telhado de uma casa. Todo mundo desesperado. A gente se preocupou muito com a minha cunhada, né? Meu gerro e minha filha vieram chamar de madrugada e quando a gente foi lá, a primeira coisa foi ir lá atrás, ver como é que ela estava. Ela estava perdida, sem água, sem luz, porque aí acabou a luz, a caixa d'água estourou lá em cima. A esposa dele, que foi muito solista, inclusive no próprio sábado de madrugada, ela se colocou à disposição. Ela estava muito nervosa, mas ela se colocou à disposição. O sobrinho dele veio aqui, o Lucas, também se colocou à disposição. E no dia seguinte, no domingo, ela trouxe o pedreiro aqui, ela falou que ia arcar com tudo aquilo que precisasse. O pedreiro fez toda a avaliação do que vai precisar e tal. Na imagem, é possível ver o momento que o motorista vai parar com o carro no telhado. O motorista da Renault Duster teria saído de um bar, brigou com a esposa e cruzou a preferencial na rua Danilo Gomes, no Boqueirão, e causou todo esse acidente. A família acordou desesperada. Por sorte, a estrutura da casa é de laje, não houve feridos e nem outros móveis danificados. A sorte é que a casa é de laje. Coloca a imagem mais uma vez para a gente. Olha como o telhado desaba. Tá? Olha como o telhado desaba. A história sobre esse carro aí, o motorista, né? Ele veio, ele desceu, é uma ladeira. Ele passou a preferencial, desceu com tudo, passou a preferencial, acertou a portão de uma empresa, levou o portão, rampou, você vê que o carro está com o teto rebaixado, é que ele bateu numa viga, rampou, parou no muro e do muro parou em cima do telhado. Veja só o tamanho da proeza. E por sorte, muita sorte mesmo, muita sorte mesmo, né? Se a casa ali não tem estrutura de laje, aí sim, aí a coisa ia ficar feia.